Em 2024, o sonho de Deus celebra 16 anos. Nesta grande jornada, muitas conquistas foram alcançadas. Mas chegou o tempo de aperfeiçoá-las. Prepare-se para o nascimento de um novo dia. Lugar de boas notícias, de amor, de adoração, lugar de movimento, de ativação, de cura, lugar de esperança. Essa é a nossa família. Esse é o nosso ambiente. Parabéns sonho de Deus. Feliz 16 anos. Olá, pessoal. Sejam muito bem-vindos ao sonho de Deus. E que semana poderosa foi essa que tivemos. Vivemos dias de renovação e muita festa pelos 16 anos dessa família de famílias. No último domingo, tivemos o lançamento do livro A Estéreo Mãe de Três, escrito pela pastora Fernanda Sonagere. O livro já está disponível aqui na nossa loja e no site da Editora Rica. Adquira já e conheça esse testemunho maravilhoso. Agora temos uma novidade. O Bispo Joseph Matera, de Nova York, vem aí para ministrar sobre as nossas vidas no próximo domingo, dia 23 de junho. O Bispo Joseph Matera é autor de Best Sellers, fundador da Igreja Ressurreição e líder da Coalizão Pacto de Cristo, sendo responsável por unir o corpo de Cristo na grande Nova York e transformar a qualidade de vida em sua comunidade no Brooklyn. Tem pactado milhares de líderes pelo mundo através do seu ministério. Estará lançando dois livros traduzidos para o português pela Editora Rica, Propósito, Poder e Processo do Ministério Profético e 25 Ensinamentos para uma Liderança Inovadora. Com certeza será uma noite muito impactante. Participe e traga o máximo de pessoas que você puder. E já que falamos sobre domingo, bora ver a programação da semana. Segunda, tem efatá presencial às 19h30. Quinta, culto de mulheres às 19h30. Sexta, intercessão, rugido do leão, também às 19h30. Domingo, culto de adoradores às 10h e ministração do Bispo Joseph Matera às 19h. E atenção, papais e mamães, domingo, nos dois períodos, nós teremos a festa Meu Brasil para as crianças de 1 a 9 anos. Na segunda-feira, dia 24, às 19h30, o Bispo Joseph Matera estará ministrando no Encontro Terra de Adoradores. Aqui no Sonho, participe! Olá, eu sou a Alessandra. Olá, eu sou o Luiz. Nós estamos aqui para contar para vocês que nós temos uma célula em nossa casa, que foi um sonho que sempre tivemos, desde a nossa corte. Eu também sou fruto de uma célula e sei o quanto isso foi importante para mim na minha caminhada com Cristo. A célula tem sido um momento de grande alegria, um momento de comunhão com amigos, pessoas novas que se tornaram nossos amigos. Estamos com a célula desde fevereiro. Da célula temos colhido frutos e hoje temos mais famílias fazendo parte da nossa família. Conecte-se a uma célula. Esperamos vocês. Duas jovens. Estou olhando muito? Porque senão a gente vai ficar dando risada. Olha só a Carol. Olha só a Bianca. E uma câmera. Olha no que deu. Começa. Você sabe o que cai de mim. Estou me arrependendo de agar. Vocês sabem o que vamos ter em julho? Não. O quê? Era uma paratezinha. É a conferência insana. Vai ser top. Pelo nome. Que seja insana. Óbvio. Que seja top. O que vocês esperam dessa conferência? Nossa, que dúvida. Eu espero que tudo seja animado. Ai, gente, eu gosto de tudo. Mas principalmente pela pregação. Você participa. Você entra. Mas a gente leva altos tapas. O pregador está dando uma porrada. O pastor insano e a pastora insana estarão aqui. Não é um diploma que define você. Não é uma carreira que define você. Não é um sucesso que define você. Ele habita dentro de você. Para te dar as soluções que essa terra precisa. Não tem nenhum de que esperar. Ficamos sem palavras. Agora, convida a galera. Você vai falar isso aí que é o mais cumprido. Oi, gente. Gente. A conferência insana está chegando. Dia 5 e 6 de julho. Você que tem de 10 a 20 anos. Teens e jovens. Está convidado para vir. Vem com a gente. E para finalizar, olhem só. O sonho de Deus se move em excelência. Inclusive pela sua segurança. Você sabia que periodicamente uma equipe de brigada é treinada para trabalhar em casos de emergência? Estamos prontos para te atender em qualquer necessidade. Fique ligado em toda a nossa programação. Deus abençoe e uma excelente semana. Well, voice em some days. A ver com a gente. E quando tiver, eu tenho tempo. Isso next. As calmias. Tchau. E aí E aí E aí E aí